Agora eu vou com a Arles ao vivo para falar sobre um outro assunto seríssimo que também tem a ver com a Kazan, que são as obras de manutenção das pontes que fazem a ligação da ilha ao continente. A Arles está de volta ao vivo e tem mais informações para a gente. Fala, Arles, boa noite para você. Marcia, boa noite para você, para quem está com a gente aqui no ND Notícias. Pois é, situação que a gente tem acompanhado, né? As manutenções aí das pontes, Exílio Luz, Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. E esse vai ser o tema de uma reunião marcada para amanhã às 4 horas da tarde. Essa reunião acontece no secretário, no gabinete da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade e participam o GR Comper, secretário de Infraestrutura, também o promotor Daniel Paladino do Ministério Público de Santa Catarina, que acompanha bem de perto essa situação, né? A gente tem acompanhado esses desdobramentos. E amanhã, inclusive, a data marcada dessa reunião, é quando tem o prazo aí de mais 10 dias para que a secretaria assine aquele termo de ajustamento de conduta proposto pelo Ministério Público para dar uma solução aí para essa manutenção das pontes, né? O que impede, também o que está impedindo aí que os trabalhos sejam feitos de forma mais acelerada é justamente uma adutora da Kazan que passa na ponte Colombo Salles, que se for feito algum trabalho ali, sem um devido planejamento, a ilha corre o risco de ser desabastecida de água por conta, então, dessa adutora que passa por ali. Já está prevista aí a mudança dessa adutora na ponte Colombo Salles para a ponte Pedro Ivo Campos. Ela vai passar por baixo da ponte, não mais pela lateral. Inclusive, é por essa lateral aí da ponte Colombo Salles que também tem uma outra discussão, né? Já que placas de concreto já se soltaram, acabaram caindo ali no mar, né? As pessoas acabam ficando com medo de circular por ali. Vários atletas utilizam aquela região para a prática de esportes. Então, também tem essa discussão aí que amanhã, então, a gente promete ter novidades, Marcia. Já que tem essa reunião marcada e a gente vai ter aí um cronograma ou o que vai ser feito para que essa manutenção seja realizada por conta dos relatórios apresentados pelas empresas de engenharia que visitaram, fizeram visitas técnicas ali nas colunas, nas pilastras que dão a sustentação das pontes que apresentaram aí um avanço bastante grande com relação à corrosão e necessitam de manutenção. Então, amanhã promete ser um dia de bastante novidade, várias novidades aí com relação ao tema que envolve a manutenção das três pontes que fazem ligação entre ilha e continente. Claro que a gente vai acompanhar essa reunião e vai trazer os desdobramentos aqui na nossa programação. Marcia. Com certeza, Arles Amara. Amanhã a gente vai estar lá. A expectativa é de que realmente, viu, Arles e telespectadores, a expectativa é que seja assinado o tal do TAC, que é o termo de ajustamento de conduta. O que a gente já conseguiu apurar é isso. O que deve mudar, a princípio, é a questão do prazo que o Ministério Público está pedindo para a execução dessas obras. O MP está falando em 180 dias. Já deu para a gente sentir até na entrevista que fizemos aqui com o secretário que esse prazo deve ser maior que isso. Claro, a gente segue atualizando e acompanhando tudo isso e trazendo aqui para o nosso telespectador. Obrigada, Arles. Obrigada. Uma boa noite para você.